O asilo municipal teve que se isolar durante a pandemia. Com isso, projetos realizados por voluntários e colaboradores externos tiveram que ser suspensos. Os idosos continuaram contando com a assistência dos colaboradores fixos da instituição. O serviço de fisioterapia, por exemplo, é realizado duas vezes por semana por uma profissional contratada pelo asilo. É um serviço que já existe na instituição e a profissional vai lá duas vezes por semana e ela pratica atividade com os idosos, atividade de lateralidade, atividade de equilíbrio, para que eles possam ter uma locomoção melhor. Antes da pandemia, o serviço de fisioterapia do asilo era reforçado por uma parceria com uma faculdade particular de Ponte Nova. Os alunos do curso de fisioterapia faziam estágio na instituição. Com a pandemia, a colaboração teve que ser suspensa. Na tarde dessa quinta-feira, representantes da faculdade se reuniram com a coordenação do asilo e com a secretária de assistência social para definirem a retomada da parceria. Isso será possível graças à chegada da vacina. E frente à pandemia, nós nos vimos obrigados a interromper, até mesmo por segurança de todos os idosos e seguindo protocolos e orientações. E agora a gente está retomando essa parceria, já pensando frente à vacinação, um possível retorno do atendimento dos idosos, não agora, mas futuramente. Então, a gente já está trabalhando com planejamento e o objetivo de estar aqui hoje é porque nós estamos buscando estreitar essa relação, essa parceria, para que ações desenvolvidas, elas vão além do atendimento fisioterapêutico também. Jaime destaca como essa parceria pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos idosos residentes do asilo. Através do projeto deles de extensão, os alunos vão para a instituição e lá praticam, né? E isso nos ajuda muito a enriquecer o trabalho e até tornar mais viva a instituição, né? Porque eles trazendo conhecimentos novos e novas técnicas, né? Isso ajuda muito porque vão fazer com que eles avancem mais, né? Alcancem mais o objetivo objetivo das atividades.